Limpinho MP3, Pipou o Mundial Alô, Jeff Mixer, tamo junto Alô, alô, Lava Jato, tamo junto Hoje o clima tá bom, tá bom tomar a cerveja que tá Hoje o clima tá bom, tá bom tomar a cerveja Já chamei a Karine, a Karol e a Lady Ela senta um gostoso, vem sentando, vai Hoje o clima tá bom, tá bom tomar a cerveja que tá Hoje o clima tá bom, tá bom tomar E já chamei a Karine, a Karol e a Lady Ela senta, estourou papai O dia tá lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha, churrasco Família tocada, fé inabalada Peço a meu Deus que proteja meus aliados O dia tá lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha, churrasco Família tocada, fé inabalada Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta direto Essa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta direto Tchaca, 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 tchaca Alô, paredinha ousada, tamo junto é nóis Alô, João Pedro e CD Alô, Diego e divulgações, tamo junto é nóis Alô, Lô de CDs Black e CDs Alô, sangue e CDs, tamo junto é nóis Alô, Zóel e CD Martins e CD L.O.C.D. L.O.C.D. Cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalável Peço a meu Deus que proteja meus aliados Bom dia tá lindo, clima ensolarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalável Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta direto Essa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta direto Vamos da casa do celular Alô, Galeguinas, cinco meninos, tamo junto é nóis Alô, Rei do Paridão, tamo junto Tchaca, tchaca, tchá Daquele jeito Alô, Caminhão JM, tamo junto é nóis Alô, Paridão do Polenta Tatá do Lava Jato Daquele joelho, papai Nada tá no Paridão Estourou de novo